Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos desmontar um texto da Bíblia Sagrada. Exatamente, não vamos desconstruí-lo, mas vamos desmontá-lo. Eu falo a diferença de desmontar e desconstruir por causa do desconstrutivismo. É uma filosofia que desconstrói algumas verdades e acaba dando um novo sentido. Vamos apenas desmontar um texto da Bíblia Sagrada para que possamos chegar de uma maneira mais precisa ao verdadeiro sentido daquele texto bíblico. O texto pelo texto, exatamente é o título desta playlist, é pegar um texto e deixar que o texto fale por si mesmo. Então fique comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer um pouco mais do texto da Bíblia Sagrada narrado no Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, que diz Sou Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. E já peço que você se inscreva aqui no canal para não perder de vista esse canal. Para isso, então, além de se inscrever, você precisa tocar o sininho das notificações, porque a cada vídeo postado você será imediatamente notificado. Para você compreender um pouco mais do que vamos tratar nesse vídeo, é necessário que você assista três vídeos aqui no canal. E eles falam exatamente sobre interpretação da Bíblia Sagrada. São ferramentas para te auxiliar um pouco mais no que diz respeito à interpretação da Bíblia. E o primeiro vídeo é o vídeo de número quatro. Está logo aqui em cima. Se você clicar, você vai acessar esse vídeo. Esse vídeo fala sobre elementos de um texto bíblico. O segundo vídeo que você deve assistir está aqui. É o vídeo de número dois, que fala sobre texto e contexto. Para você compreender melhor a periferia, o ambiente no qual está inserido um texto da Bíblia Sagrada. E o outro vídeo é o vídeo de número três, a estrutura de um texto bíblico. Talvez você já conheça o conteúdo desses três vídeos, mas se você quer se aprofundar um pouco mais na interpretação bíblica, antes de nós partimos para desmontar um texto bíblico, então é bom que você assista a esses três vídeos. O link desses vídeos também está aqui, logo abaixo, na descrição do vídeo. E o texto que vamos desmontar é um texto do Evangelho de João, precisamente dois versículos. O versículo de número 31 e o versículo 32. E esse texto do Evangelho de João, o capítulo 8, ele tem duas partes. A primeira parte é o fato de Jesus que a mulher adúltera, ou seja, os escribas trazem uma mulher pega em adultério e apresentam diante de Jesus Cristo. A segunda parte, que vai do versículo 12 até o final do capítulo, eu acho que é o versículo de número 59, esta porção do Evangelho de João é chamada sobre o discurso de Jesus sobre a sua missão. E nesse texto Jesus afirma muitas coisas, entre elas a sua filiação em Deus. Ele chama Deus de meu pai. E esse discurso de Jesus provoca uma controvérsia entre os judeus. Ou seja, as palavras ditas por Jesus vão entrar em conflito com a maneira de crer e de viver da classe religiosa dos judeus. Na verdade, o problema dessa conflitividade já vem desde o início do capítulo 8. Como eu disse, uma mulher pega em adultério é trazida pelos escribas e jogada diante de Jesus Cristo. E a classe religiosa esperava pegar Jesus em alguma contradição, seja em palavras ou em atitudes, mas não consegue, saem envergonhados daquela situação. E aí começa o texto do discurso de Jesus sobre a sua missão, afirmando sua identidade como filho de Deus e assim por diante. E isso provoca na classe religiosa dos judeus um certo conflito. Eles, inflamados, começam a ouvir Jesus, no entanto, alguns judeus creram em Jesus Cristo. Aí sim, partindo disso, entra agora os versículos 31 e 32. Vamos para o texto então. Vou colocar aqui na tela e vamos desmontar esse texto para termos uma melhor compreensão destas palavras ditas por Jesus Cristo. Os versículos 31 e 32, na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz o seguinte, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante salientar que Jesus está falando com os judeus. O público-alvo destas palavras de Jesus são os judeus. E, no entanto, foram os judeus que creram em Jesus. E aqui nesse texto nós podemos ressaltar, salientar alguns verbos. Tem o verbo crer, e depois tem o verbo permanecer, depois tem o verbo ser, e o verbo conhecer. Depois tem a questão ali da libertação, ou seja, Após tudo isso, a consequência é a liberdade. Então, essas palavras de Jesus são destinadas aos judeus que creram nele. Está logo ali no começo. E aqui é uma didática de Jesus que, do crer até a libertação, vai passar um processo. Primeiro, Jesus diz aos judeus que creram nele. Eles creram em Jesus. E o contexto é, Jesus está afirmando sua missão, ou seja, ele foi enviado pelo Pai. Então, ele é o Filho de Deus, e alguns judeus creram nele. Encontraram em Jesus a realização de toda a expectativa messiânica. Tudo aquilo que foi predito pelos profetas, mas figuras também dos reis e outros personagens, tão conhecidos pelos judeus no Antigo Testamento, estavam se concretizando em Jesus. Eles aguardavam o ungido de Deus. Eles aguardavam o Messias. Então, Jesus falou a esse público e parte desse público creu em Jesus. Então, o texto de Jesus dizia, pois, aos judeus que creram nele. A versão Almeida Revista Corrigida diz, aos judeus que criam nele. Pois bem, então Jesus começa a falar que, além do crer, eles devem permanecer na palavra de Jesus. Ou seja, não somente reconhecerem Jesus, que ele é o filho de Deus, mas devem permanecer na palavra, ou seja, naquilo que Cristo estava falando. Nos discursos de Jesus, na proposta do Evangelho, a vivência dentro do reino de Deus. Se vós permanecerdes na minha palavra. Então, eles creem, eles permanecem, há uma exigência de continuar vivendo as palavras que Jesus estava falando, ainda que as palavras de Jesus provocaram um grande conflito na classe religiosa dos judeus. Não somente na classe religiosa, na classe política, tanto do Império Romano, quanto também na classe política dos Herodes, e também um conflito social. Enfim, as palavras de Jesus despertaram muitos conflitos. Então, eles creem em Jesus Cristo, eles têm a exigência de permanecer na palavra de Cristo, então, consequentemente, eles serão, de maneira verdadeira, discípulos de Jesus Cristo. Note que ser discípulo está em terceiro lugar. Primeiro, nesse texto, há aqueles que creem em Jesus, depois permanecem nas palavras de Jesus, e de maneira real, como consequência disso, eles se tornam discípulos de Jesus Cristo. E também, note que não há uma ruptura do texto. Verdadeiramente sereis meus discípulos, e há uma ligação entre essas duas frases, entre ser um discípulo verdadeiro, e o conhecimento da verdade. Então, eles creem em Jesus, eles permanecem em Jesus, eles se tornam discípulos, e conhecem a verdade, e conhecereis a verdade. Interessante, falando sobre verdade, porque muitos têm a ideia de verdade, um conceito. Mas aqui, a verdade é uma pessoa. O próprio Evangelho de João afirma que Jesus, ele disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade. E Pilatos está diante de Jesus, o próprio Evangelho de João na raiz, no julgamento de Jesus. Por sinal, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a morte por crucificação, e entra em detalhes do julgamento de Jesus por Pilatos. E Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Procurando um conceito sobre verdade, mas ele estava diante da própria verdade. Então, eles creram em Jesus, eles permanecem nas palavras de Jesus, como consequência, se tornam discípulos, e conhecem a verdade. Conhecem a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. E como consequência final disso, a verdade tem um poder. Se ela é um conceito, não tem poder. Mas se ela é uma pessoa, então ela tem poder. E a verdade vos libertará. O último estágio aqui é liberdade. O primeiro é crer, depois permanecer, depois ser discípulos, depois conhecer, e por último agora, liberdade. Viver a liberdade em Cristo. Interessante que nesse versículo de número 32 aqui, Jesus entra em conceitos muito profundos. Não vou entrar em detalhes destes três conceitos aqui, muito profundos que Jesus fala. São conceitos teológicos e também conceitos filosóficos. Jesus fala sobre conhecereis, ou seja, fala sobre conhecimento, fala sobre verdade, sobre liberdade. Três conceitos que a teologia e mais ainda filosofia lidam com esses três conceitos por toda a história da filosofia. Jesus fala sobre conhecimento, sobre verdade e sobre liberdade. Parece que não tem, é tanto simples as palavras, sim, são simples as palavras de Jesus, mas elas entram em contextos muito profundos. Então, desmontamos o texto de João 8, versículos 31 e 32. Certamente, essa tarefa, esse exercício, trouxe você, agregou a você um pouco mais de conhecimento sobre a Bíblia Sagrada. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. E aí E aí E aí